empurrar goela abaixo como se eles pegassem um aquele soco de alho aquele negócio de socar alho enfiasse aqui na boca da gente empurrasse goela abaixo quando a coisa é tão boa quando eles como ou eles falam que é boa eles não teriam medo se fosse tão boa assim de ter uma análise profunda de ver devagar como é que é, como é que não é muito assustado com a decisão do Tacísio e disse que iria até conversar com o ex-presidente Bolsonaro sobre o assunto não tem condição gente não dá, na verdade se isso aí passar vai ser ruim pro povo e vai ser ruim eu acho que até pro governo porque é complicado esse cara quer pegar o nosso dinheiro será que o tanto de imposto que a gente já paga não dá pra eles continuar com as regalias que tem ou a intenção é fazer alguma coisa lá fora com o nosso dinheiro mas não tá legal o salário ontem mesmo era não sei quantos milhões pro plano de saúde pro pessoal lá do STF e já ganham em média dezessete só dezessete pila por mês e nós vamos ter que pagar o plano de saúde deles também o que que eles fazem? você consegue me falar o que que esse pessoal lá faz em benefício do povo? eu não consigo né eu não consigo se alguém conseguir deixa aí o comentário de vocês o que eles fazem lá que ajuda que contribui pra ajudar o povo brasileiro a população em si independente de lado direito ou lado esquerdo o que eles fazem pra ajudar o povo brasileiro pra ganhar estando de dinheiro uma média salarial de dezessete pila complicado né gente e aí Obrigado.